Você sabe o que esse U significa? Essa letra representa o meu futuro. Na Unis eu encontro a união entre conhecimento, a qualidade e a certeza de uma carreira de sucesso. Aqui na Unis eu aprendo com professores mestres e doutores e me preparo para esse mundo que está sempre em mudança. São mais de 60 cursos de graduação e o melhor, é uma universidade com nota máxima no MEC. Agora deu pra entender, né? Venha e prepare-se para grandes desafios. Vestibular Unis 2021. O conhecimento forma, você transforma.